Vai lá, baixa, cadastra, três dias grátis, você pode usar o serviço deles sem precisar da internet Caralho, eu tô muito chupada, a verdade é essa Tudo, 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 desde a ICPIC, que é um duo maravilhoso, gente, escutem ICPIC é tudo É que, por exemplo, eu adoro ouvir os travessos É bom, gostei Eu adoro ouvir, tipo, eu adoro ouvir inimigos do HP, eu gosto de ouvir uns pagodes antigos, uns negócios assim E as pessoas não imaginam, eu adoro Então, eu gosto de escutar a música russa, eletrônico russo Nossa, russo? Russo O Cris, ele tem descendência russa? Eu tenho A vó dele era russa? Eu tenho Meu Deus que tu, então, ouve a ICPIC, você sabe falar russo? É, pouquíssimo Fala um pouco comigo que eu vou te responder É, como que é? Puta, agora ferrou, agora não veio nenhuma palavra aqui, não veio nenhuma frase Fica pro próximo vídeo, fica pro próximo vídeo Ah, eu vou falar uma palavra russa, vodka Vodka, é, Stolznaia Mas você sabe falar russo? Eu tava até brincando Eu escuto as músicas Eu tenho descendência russa, mas Eu escuto Eu sei, Davai 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 Eu sei É, tipo, cheers Cheers Davai Ai, me ensinaram, me ensinaram, mas eu esqueci, mas eu escuto muito Eu escuto o ICPIC, escuto... Eu sei falar eu te amo E é um sentimento do coração que eu vou falar pra você, Pabllo Eu sei Eu te amo de verdade, que é LALHO BLUE TIBIÁ É isso? Isso aí não é em russo, né? LALHO BLUE TIBIÁ Parecia mais francês É LALHO BLUE TIBIÁ SAVABIÁ SAVABIÁ Mas aí LALHO BLUE TIBIÁ é russo e você respondeu em francês, agora ferrou Mas como que é, eu te amo em russo? Agora ferrou A gente tenta falar russo misturando com francês e português Eu acho que a gente tem que parar por aqui Não vai falar línguas que a gente não sabe Então, yeah, that's it Hey there, it's... I get crazy Yeah, this program was Pabllo Vittar Pabllo Vittar in the house of Otashima Sayowá, gottoshichá Você já foi pro Japão? Não, meu sonho, eu ia esse ano, né? Você ia? Ia, 2020 eu ia pra... Ah, mas esse ano agora é 2021 Então esse ano você vai 2020 eu ia pra todos os buracos que existem nesse planeta Terra Mas 2021... Não, a gente tá em 2021 agora 2020 você não foi, 2021 você vai 2020 eu não fui, mas 2021... Que é agora, esse ano, vai rolar coisa? Eu vou, se tiver todo mundo vacinado, todo mundo... Eu vou, eu vou pro Japão